Da banca lá. Rapaz, aquilo fechou desse lado. Ah, sim. E lá antigamente, quando eu comecei... Não deu assim, o medinho assim na hora? O que medo? 150 quilos. Não, não, não. Eu fiquei assim, só o que eu pensei. E assim era a minha cabeça, né? E se eu... Eu vou deve... Eu vou ficar baqueado, porque não tem costume, né? Fazer muito... Trabalhar o dia inteiro fazer assim, mas o peixe que eu fiz lá em casa... Pra mim, foi normal. Aí, tal. Aí... Meti o cacete lá e matei uma cacete lá pra lá e tal. Fomos cortar. Aí o cara cortava reto, perdi dois dedos e cai no pescoço. Cacete lá, tá? E eu cortando na junta que eu fiz em casa, peguei tudo na junta. Tava buscando lá na nuca. Aí tirando uma tantada lá, daí eu falei pra ele, era o Cassiano na época. Aí eu falei, ô Cassiano, você vai tirando filé lá, deixa que eu vou cortando coro. Aí vai fazendo filé, porque aí adianta, né? Aí nós já tínhamos tirado o couro de umas quarenta aqui lá pra mais, né? Aí você vai tirando filé, aí eu vou arrancando o couro pra você. Deixa, mas você garante cortar tudo? Não, pode deixar que eu... Virando daí, você vai tirando filé pra ir adiantando, né? Porque ainda tem mais cinquenta quilos lá, né filho? Aí o tanto de gente que tá chegando pra pescar, aí começa a sair o peixe pra limpar lá da lagoa e nós temos que breviar isso aqui. Aí você vai tirando filé, você vai adiantando, aí nós termina quase igual. Isso é mesmo. Aí ele foi tirar o filé e eu fui cortar. Aí depois ele falou pra mim, pô mais, você corta o peixe diferente de mim, o filé aqui vai render bem, porque eu corto reto aqui e perde um tanto. Aí eu tô tirando filé aqui que você tá cortando, que dá um, aumenta a carne pra caramba aqui no pescoço da tila, você vai dizer, ah mano, eu tô, trabalho o peixe pular junto. Aí como pular junto? Aí daí fui mostrar pra ele lá, passei a faca, como eu tava cortando, a junta certinho, aí ele disse colocar lá, a nuca lá, e disse, ah, tem uma junta, o peixe aqui. E disse, e também esse estrape aqui, você também trabalha pular, é, o pé na junta, ela tem na junta também aqui, que eu faço. Diz, ah, eu fico me matando aqui, que eu meto a faca de qualquer jeito aqui, e pão. E perde muito no filé aqui, é, perde muito, no filé aqui já vai pesar. Aí pronto, aí depois eu chupava, arrancando o couro lá, arrancando o pau pra ele lá e pão, terminamos lá aqueles 100 quilos lá, daí ele trouxe aqui, o menino pesou ali, pão, mas o filé aqui rendeu, hein. Aí, nós de, pão, deram aqui, peçamos mais os outros 50, voltemos lá e metemos o pau. Ele falou, 11 horas tava pronto tudo. 11 horas prontemos, demos de pronto, 11 horas começou a sair, o pessoal que tava pescando, rapaz. Aí, até hoje nunca esqueci, no sábado eles limpemos 150 daqui, fizemos tudo filé pra lachonete, e ali limpemos 311 quilos, que saiu no sábado daqui, ó. Fora os 150 daqui. Rapaz, cheguei em casa, mano, eu tenho que ir pra sarmo ouro, mano. Ir pra sarmo ouro, mano. Se ferrou, quase falei o palavrão agora. É, amornar a água, e botar o sal e o álcool, pra meter as mãos dentro, assim, que o pé das minhas unhas tinha rasgado, mano, assim, que eu não tinha acostumado. É, não tinha o hábito, né. E eu somei dois pra serviço, e um pau, um pau ali, menina, que saco de peixe saindo daqui pra lá, e tu atando, e pau, é difícil. Mas, cheguei moída. Aí, cheguei em casa, aí moída, aí falei pra mulher, morre uma água pra mim, aí, quem sabe, né, eu vou botar água de sal aqui, porque amanhã não vou ventar, eu não vou voltar a trabalhar lá, não. Aí, passei tudo, e eu tirei uma bota do pé, limpia dentro da bacia de água, com sal, também, meus pés lá, que tava tudo, eu não tava aguentando o dia inteiro, nunca tinha ficado em pé o dia inteiro, mano, tá. Ficou a ver, cara. Os pés inchados, o pé inchou, mano, e fica em pé ali o dia inteiro. Incha mesmo, ali, quando eu trabalho o dia inteiro, você incha lá, até que chego de noite em casa, eu tiro os pés inchados. Muito tempo, né, muito tempo de pé, né, velho. É, que fica em pé ali, você não senta, não pode sentar, não, o serviço que você não pode sentar. Rapaz, aí, comeu o banho, fiz serviço lá pra mim, passei umas espumadas nas pernas lá, tudo, depois, no domingo, eu levantei, rapaz, copo ruim, tudo dolorido, aí, ficava até a bicicleta e voltei. Aí, cheguei no domingo aqui, caiu a folha de novo ali. Aí, limpemos mais, no domingo, limpemos quatrocentos e poucos quilos. Pô, já deu quatrocentos e sessenta no sábado. É, no sábado. E no domingo aqui, nesse um, quatrocentos, deu quase quinhentos quilos daqui. E saiu no domingo, tá, peixe, não tinha mais água. Novecentos e cinquenta quilos de peixe? Aí, eu... Mas, cá entre nós, novecentos e cinquenta quilos de peixe, no caso, nesses dois dias, pra quem não tem o hábito. Na segunda-feira, tu estava meio baleado, não? Rapaz, segunda-feira, eu fui pro serviço lá. Hum, não sei. Aí, o Ed foi de tarde, o Ed foi daqui pra lá e perguntou pro menino lá, pro Cassiano, né? Perguntei, e o cara lá? Rapaz, pode pegar o cara, o cara é bom. Pode ter fé que o cara é lá de rocha mesmo. Lá, o bicho não dá boleto no serviço, não. De lá, pode pegar ele pra trabalhar aí, pra me ajudar aí, que... Aí, ele foi lá, daí falou assim, ó, o rapaz lá falou que isso é bom, né, em papéis, tudo, se quiser pegar o serviço, o serviço é seu aí agora, a vida é sua. Você que sabe, se quiser continuar aí, o serviço tá pra você aí. Esse é o que eu venho domingo aí, não, eu acho que eu vou encaixar aí. Aí, passei de primeira, né? Aí, até hoje eu tô aí. E aí, eu não achei nessa região aqui, não achei ainda pra limpar a peça que nem eu e fazer filé aqui que nem eu, pra eu perder, apostar e perder, nunca perdi pra ninguém, que é hoje. Isso aí te garantiu. Isso aí, garanto. Ô Índio, tu é casado, tem filhos? Tô casado, tenho duas filhas, tenho dois netos. Hoje é aniversário da minha netinha, vixe, hoje eu tenho que fazer tudo por ela. Certo. Vixe, eu tenho uma netinha lá que é a minha vida. Aquela lá... A polaquinha lá em 14 anos. Vixe, é o antes de decreto. Já tô louco, já. Viu o churrasco. Ontem ela chegou lá em casa e falou pra vó, vó, a mãe falou que não tem dinheiro pra comprar carne e fazer meu churrasco. Mas eu acho que o vô tem. Eita. É, o vô tem. O vô de todo ano o vô faz e por que que não vai fazer agora? Pode ser. Vai fazer seis anos. E vai ter a festinha dela? Vai, hoje vai. Quanto, quantos, quantos, quantos aninhos ela tem? Vai fazer seis anos. Seis anos. Seis anos. Bom, tem duas netas? Duas netas. Tem um neto, um neto tá... tem a netinha e um neto. Um casal, né? Um casalzinho. O Mazel tá com dezoito anos já. Mas não... Já tá trabalhando. Já tá trabalhando. E a patroa em casa, coordenando tudo, né? Uma pergunta idiota. Quem manda em casa? Tu ou ela? Rapaz, uma parte aí, outra a maioria é ela, né? Pior que é bem assim, né? A maioria das coisas é ela. Lá em casa quem manda é a mulher também. Na casa eu mando eu. Lá em casa minha mulher pra falar comigo, né? Só ajoelhada. Você tá debaixo da cama. Tô debaixo da cama. Cheguei em casa outro dia, é sabe... Não, não admito mais. Esse negócio aqui tá... Mas peguei pesado, velho. Peguei pesado. Não admito secar a louça com a toalha molhada, velho. Me dá uma toalha seca, pô. Entendeu? Não pode. Né, seu Antônio? Não é fácil, não. Não é fácil, não. A mulher em casa não vai ter... Minha mãe... Minha mãe... Minha mãe... Minha mãe... A gente sabe que é ela, senhor. A mulher é mulher. O índio. A minha mãe sempre... Um comentário do tempo mais antigo, né? Do meu avô. Que alguém dizia isso pra ela. Eu não sei... Não lembro agora quem dizia. O homem pode colocar dinheiro em casa de pá. Mas se a mulher for tirar de colher, ela tira mais. Tira. Tira tudo. Então, se não houver harmonia, esquece, velho. Não funciona. Ah, porque na época, né? O homem trabalhava pra trazer o dinheiro e a mulher cuidava dos filhos da casa, né? Hoje em dia já é uma diferença enorme, né? Minha esposa trabalha, a Maria trabalha. Agora, ela sempre dizia isso. O homem pode colocar dinheiro em casa de pá. Que não dá conta da desgraça da mulher tirar de colher. Esse era o comentário que ela fazia. É... E com idade de 9 anos, chegava... Eu chegava... Andava... Seis horas. Chegava em casa. Eu ainda ia puxar... Eu ainda ia puxar três, quatro viagens de água pra botar pros meus bichinhos. Meus porquinhos que eu criava, meus cabritos que eu tinha, minhas galinhas. Tinha que botar água. Carregava até... Era oito horas, nove horas da noite, eu tava puxando água. Lá na colônia. Eu morava na colônia puxando água pra deixar. Quando era de manhã, enchia as vazias dos bichinhos. Eu ia pro serviço junto com ele. Quando dava onze horas, chegava, ia bater água. Até da hora de voltar com ele pra roça, eu tava puxando água pra cuidar dos meus bichinhos. Porque meus irmãos não cuidavam nem eles, não. Meus bichinhos eram meus. Eu tinha minhas mangas de porco, tudo. Eu fazia meus chiqueirinhos pra ajeitar meus cabritos. Isso em... Aonde isso? Lá no Pará. Lá em Monte Alegre, no Pará. Monte Alegre, no Pará. Tu és de lá? Eu sou de lá. Nasci, me criei lá em Monte Alegre, no Pará. Do outro lado da Amazônia. Eu com a idade de doze anos, eu ganhava oito mil reais. Eu com doze anos de idade. Esse oito mil reais seria quanto hoje? Lógico, isso faz tempo. Qual a tua idade, velho? Eu vou completar agora em agosto. Agora dia três. De agosto eu completo em 73. Sabe quantos anos eu tenho? 62. Mesma idade. 63. 63. Eu nasci em 59. Eu sou de 58. Eu sou de 56. 56? Esse é o sujeito, gente. Esse é o sujeito que está fazendo o Passaguá aqui. que está esperando tirar uma fotografia da posição do Passaguá nesse instante. Eu vou já estar na metade, legal. Qual o teu nome, Indy? Qual o teu nome? O nome verdadeiro. O nome verdadeiro é Leonardo Vieira. Isso é sacanagem do crença de pá com isso, Viado. Tônio, dá um jeito nesse cara aí, velho. Pelo amor de Deus.